Bom dia galera, beleza? Como vocês estão? De boa na lagoa, suave na nave, tranquilo como um grilo? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, pra realmente aumentar o grau de prevenção contra doenças Realmente ter mais autonomia física, mais autonomia mental Aqui do lado onde eu tô passando é o Nesp Na área de engenharia elétrica, das engenharias, está entre as três melhores do Brasil Tem curso que é entre as cinco, entre as sete, enfim, de forma geral é uma das melhores aí do Brasil Então, apesar da cidade ser pequena aqui, por volta de 25 mil habitantes Há inúmeras pessoas de várias localidades do Brasil Mas enfim, o foco desse vídeo hoje eu estarei comentando sobre tipos de atividade física Que são atividade física, mas que, claro, ela tem, obviamente, seus benefícios físicos, né? De saúde articular, de saúde muscular e assim por diante De metabolismo em geral Mas que elas também, em alguns casos, é até muito mais seus benefícios pra saúde mental Emocional, psicoemocional, né? Pra parte psicológica Do que até mesmo pra saúde física, cardíaca, ou o que quer que seja desse tipo Mas, basicamente, resumindo, né? Tem vários tipos de atividade nesse quesito Mas, resumindo em duas, né? Muito conhecida Entre as principais aí pra esses quesitos, né? É o Pilates e o Yoga Antes, eu pensava que os dois eram a mesma coisa Que era coisa de ficar fazendo alongamento De ficar sentado, meio que meditando, o que quer que seja Mas só dentro do Yoga Existe uma N variedade de tipos de Yoga Mais de 10, se eu não estiver enganado Tem Yoga que é parado Que é só respirando de forma consciente Meditando Tem Yoga que é fazendo os alongamentos muito loucos Tem Yoga que é a mistura dos dois Enfim E do Pilates da mesma forma Tem Pilates disso ou daquilo Com foco no chão Ou em aparelhos, assim, tipo de ginástica Nessas coisas Enfim, tem vários tipos também Cada um, né? Oferece seus benefícios específicos Mas ambos, eles contribuem pra saúde mental Que é o que eu quero comentar nesse vídeo Ambos melhoram a saúde psicoemocional Porque eles vão contribuir aí Tanto pra síntese Quanto pra regulação de neurotransmissores De hormônios Vão contribuir Mesmo que não seja, assim, tão efetivo Zoológico, nem de perto, né? Tem eficiência de uma musculação bem feita Mas eles também vão contribuir pra preservação E até pro ganho de massa magra A massa magra acaba sendo no nosso organismo Um órgão metabólico, um órgão endócrino Que produz substâncias benéficas, né? Antioxidantes Regula nossos hormônios E assim por diante Então ela oferece vários benefícios Vai também contribuir pra regulação da saúde neurológica De neurônios, né? Da conexão entre os neurônios Melhorando até a memória Tanto de curto quanto de longo prazo Melhorando o raciocínio lógico Enfim, realmente causando uma cascata De reações benéficas no seu dia a dia E melhorando sua saúde, sua qualidade de vida De forma geral Então, se você tem condição Obviamente, né? Tem ordem de prioridade naquilo que se tange A fazer ações pra ganhar saúde Pra conquistar saúde Pra melhorar sua saúde em algum grau E nessa ordem de prioridade Eu já comentei aqui em alguns vídeos Que a prioridade acaba sendo Musculação, depois HIIT Que é o treino intervalado de autenticidade Depois a corrida aeróbica E assim por diante Então, se você tem como priorizar essa questão Você pode realmente melhorar esses quesitos Agora, se você não pode Você procura fazer o que está ao seu alcance Por essa ordem de prioridade Se você tem condição Tanto de tempo Quanto de condição financeira E já está fazendo esses três Ou se você ainda tem um pouco de receio De começar por essas atividades mais vigorosas Por ter algum problema prévio de saúde Cardíaco, alguma coisa assim Comece pelo Pilates, pelo Yoga Ou como dito, né? Se você tem, inclusive, condição de tempo E financeira de associar os dois É a melhor coisa que você faz Você realmente vai colher os benefícios principais De cada um Tanto físicos, cardíacos, metabólicos Enfim E também a parte emocional Se tornando uma pessoa mais consciente Com mais paciência Com mais controle emocional Já há vários estudos provando isso As pessoas que praticam tais atividades São mais calmas, né? Têm mais inteligência emocional Como se diz, né? Enfim, elas realmente melhoram a saúde Nesses aspectos E contribuindo na regulação Na síntese de todos esses fatores internos De substâncias que o nosso corpo produz Ao praticar qualquer atividade física Mas que nessas atividades específicas Elas são mais acentuadas, né? Inclusive, uma sessão de yoga Foi demonstrado em alguns estudos Das pessoas que praticaram Ao final da sessão Elas tinham um aumento de Por volta de 27% de GABA O GABA, pra quem não sabe É uma substância produzida pelo nosso próprio organismo Um neurotransmissor calmante Inibitório Da excitação do sistema nervoso central Ou seja, ele é um neurotransmissor Que em suas quantidades adequadas Ideais Vai propiciar Que a pessoa tenha mais calma Tenha mais paciência Tenha mais controle emocional No seu dia a dia Tenha realmente mais Faça escolhas Mais Com mais sabedoria Com mais inteligência De forma mais ponderada Realmente Não é prevendo Mas enfim Ponderando cada ponto E chegando a uma conclusão Ou uma escolha específica De que realmente possa Ter os benefícios adequados Então basicamente é isso Uma sessão de yoga apenas Houve o aumento aí Da produção de GABA Que é o neurotransmissor Com efeito calmante Mais potente Mais Enfim, incrível Realmente Que vai causar Tantos outros aspectos Nessa Na nossa saúde Emocional E da forma como você Reage a cada situação Da sua vida Pessoas com deficiência De GABA Com Realmente deficiência De outros neurotransmissores Também Mas especialmente de GABA Pelo seu efeito calmante São pessoas com sintomas Depressivos De ansiedade De estresse crônico Mais acentuados Realmente mais Graves E até chegando realmente Ao diagnóstico de doença De ansiedade De bipolaridade De ser uma pessoa estressada De ser realmente Uma pessoa depressiva E assim por diante Mas enfim Isso é para você ficar claro Que realmente Esse tipo de atividade Sentar aqui no banco da praça Para terminar Porque esse tipo de atividade Ele tem realmente Seus benefícios Para a nossa saúde Não é blá 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 Coisa de De quem quer ser monge Budista Ou alguma coisa assim Realmente tem esses benefícios Como demonstrado Apenas uma sessão de yoga Ofereceu esses benefícios Para a saúde De quem praticou Em comparação com quem Passou ao mesmo tempo lá Fazendo nada Ou qualquer outra atividade Inespecífica Para a saúde mental Então basicamente é isso Esse é o tema Que eu gostaria de passar Da importância Do pilates Do yoga Que sim Ajuda na saúde física Hormonal em geral Na saúde metabólica Na saúde muscular Mas que provavelmente Seus benefícios Mais acessuados É referente A saúde mental E emocional Para realmente Ser uma pessoa Mais ponderada Mais controlada Uma pessoa mais sociável Que se dá melhor Nos seus relacionamentos pessoais E assim por diante Acredito que tenha ficado claro Caso ficou alguma dúvida É só deixar aí nos comentários Estarei à disposição Para fazer outro vídeo Esclarecendo Enfim Se inscrevam no canal Apertem o sininho Para receber os próximos vídeos De como melhorar sua saúde De como implementar Ações na sua saúde Esse foi um vídeo Mais conceitual E que para colocar em prática É necessário Você se matricular Com uma professora Um professor específico Desse tipo de modalidade De atividade física Mas basicamente Essas são as duas Atividades físicas Com talvez Mais benefícios Para a saúde mental Do que a própria Saúde física Ok? Se você gostou Deu seu like Se não gostou Deu seu dislike Comenta porque você não gostou Para eu poder estar melhorando Sucesso Uma saúde e excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou galera Se inscreva no canal Se inscreva no canal